Transcrição e Legendas Pedro Negri A Rainha dos Baixinhos está nos surpreendendo cada dia mais. Ela acaba de revelar o seu lado mais safadinho. É óbvio que sou eu. Durante uma entrevista para o canal Põe na Roda, Xuxa contou detalhes das conversas que tem no grupo de WhatsApp com Eliana e Angélica. A pergunta era, quem manda as figurinhas mais safadas? Claro que sou eu. É óbvio que sou eu. E depois de você, vem quem? Ai, ai, ai. Depois vem a Angélica. E depois vem a Angélica, a Angélica só vai entrar para falar assim, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas ela está lemando um pouquinho. Durante anos, Xuxa foi garota propaganda de uma marca de cosméticos. Quem ela escolheria para passar creme hidratante? Sérgio Malandro, Daniel, Murilo Rosa ou Luide Baricelli? Então, difícil, né, essa pergunta? O Luide era meu vizinho, aqui mesmo, da frente. Não é uma pessoa, assim, que eu gostaria nem de ver parte do corpo, quanto mais passar creminho nele. O Murilo é uma pessoa que eu tenho tanto carinho por ele, pela fé, pelo filho, mas nem pensar também em querer ver o pé do Murilo, quanto mais ver o corpo passar o creme. Seja malandra, é pegar muito pesado, tá, gente? É muito pesado. É meu irmãozinho, mas não dá. Não dá. E o Daniel também eu considero meu irmão. Então, gente, não vou passar creminho no corpo de ninguém, ninguém desses aí. Vou pular essa. Ou é o Ju, ou é o Ju. Boa, rainha! Se saiu muito bem. Tô adorando essa nova Xuxa, que fala tudo, né, Nelson? Adorei. Ô, Nelson, eu vou revelar o que você manda pra mim no grupo do WhatsApp. Brincadeira. Fala, fala. Não, a última que eu falo, eu não lembro agora. Eu vou falar, não é a pandemia que cuida de você. Você que tem que... Uma coisa assim, entendeu? Essa Xuxa, ela tá detonando aqui. Ela falou, mas ela escolheu o Juno, né? Não é o... O Daniel beijou a Xuxa na boca no filme dos Trapalhões, não foi? Foi dos Trapalhões? Eu não lembro. Eu acho que ela beijou, sim. Ô, Sibélia, professora Sibélia. É, fez o filme, o Daniel. Agora, no filme dos Trapalhões, tinha um detalhe curioso. Quem beijava sempre a mocinha era o Didi. Era o Renato Aragão, que dava o selinho, entendeu? E ele falava que o galã do grupo era o Dedé Santana, mas na hora do beijinho final do filme era a malícia do Didi. Beijava sem querer, querendo. Ai, melhores tempos. Ela... É, o filme chamava Xuxa Requebra. E o Daniel foi o primeiro a beijar a Xuxa na tela do cinema e na tela da TV, né? Que sorte.